Opa, e aí gente, tudo bem? Como vocês estão? Então vamos lá, mais um tutorialzinho rápido aqui, né? De mais uma das músicas aí que eu passo pra vocês E agora a gente vai com o hino da harpa, o hino 107 107? É, acredito que você não me falha a memória, que eu firme nas promessas, né? Então é uma partitura, um hino bem conhecido Eu vou colocar a partitura pra gente visualizar juntos aqui Então, partitura bem conhecida, né? Bem facinho aí, né? Aqui a platinha tá pequenininha, fica difícil de enxergar sem óculos Mas vamos lá, então é algo bem fácil, prático, a gente vai ver aqui junto Os acordes que aparecem ali, né? São dó e fá e o sol Acredito que esses acordes a gente já tenha visto todos eles Mas só pra lembrar aqui, né? Só pra gente lembrar qual é cada acorde Vamos ver aqui no nosso teclado virtual Nós temos o acorde de dó Que é formado aí por dó, mi e sol Temos o acorde de fá também nessa música Que é formado por fá, lá e dó Tá vendo? Fé, fim Esse é o acorde de fá E temos o acorde de sol Que é formado por sol, si e ré Então, são esses acordes aí que nós vamos utilizar Aqui nessa música, tá? Então, vou colocar só a partitura aqui pra visualizar com uma letra maior Aí, agora vamos lá então Então, atentem-se aqui na partitura Essa partitura, ela também tem uma marcação lá em cima com a numeração Essa numeração, ela serve pra indicar qual dedo que vocês vão utilizar pra fazer a nota E lembrando, nós temos dedo 1, dedo 2, dedo 3, 4 e 5 Polegar 1, indicador 2, do meio 3, anelar 4 e mindinho 5 Então, é essa ordem que a gente vai seguir ali A gente vai começar a música com o dedo 3 nesse sol aqui Que é o sol 3, né? Vocês contam lá, ó Dó, ré, mi, fá, sol O que chamamos o primeiro sol? Dó, ré, mi, fá, sol Segundo sol Dó, ré, mi, fá, sol Então, a segunda linha Toda vez que tiver uma nota na segunda linha É sempre nesse lugar Independente aí, talvez tenha um desenho diferente, né? E tenha um desenho de uma semínima Mas se aparecer um desenho de uma semibreve De uma semicocheia De uma semifusa De uma fusa Quartifusa O desenho não muda Vai ser sempre aqui Só vai mudar Se a gente tiver em outra clave, né? No caso, a gente tá tocando clave de sol Se aparecer uma clave de fá lá E uma nota na segunda linha Aí é outra leitura Mas aí A gente não tá vendo isso A partitura que eu vou passar pra vocês Vai estar sempre na clave de sol Mas quando vocês forem pegar uma partitura Por conta própria Lembre-se disso Olhem a clave ali Pra ver se tá na clave de sol Então vamos seguir ali A melodia da música é conhecida, né? Bem fácil, tranquilo A gente pode fazer devagar Sem pressa Vou fazer sua mão direita primeiro Então a primeira pauta ali A gente lê assim, né? Sol, sol, sol Lá, sol Fá, mi Fá, sol Dó, dó Seguindo a ordem dos dedos aqui Segunda pauta Também a gente começa aqui com O terceiro dedo no Lá Lá, lá, lá Si, dó, dó Si, lá, lá Sol, sol É importante seguir Essa questão dos dedos Vai facilitar muito pra você tocar Você não tem que ficar voltando o dedo, né? Você tá tocando aqui com Começa o Lá com o primeiro dedo, ó Não, eu precisei voltar É pra não ter essas voltas Às vezes a gente não tem muita agilidade Tá começando A gente não tem agilidade de voltar Então a gente vai Seguir essas regrinhas dos dedos Pra ficar mais fácil aí pra gente Pra gente ter agilidade Tá? Lí a segunda linha Terceira linha Lí Terceira pauta Lí 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 A gente tem muito disso Você já deve ter reparado Principalmente nos hinos da harpa A gente tem muito disso Que é a repetição Até porque Quando a gente vai tocar A gente pega uma cifra Uma partitura A gente só precisa Da harmonia da música Pro estrofe E pro refrão As outras cinco estrofe Que o hino tem É repetição da primeira estrofe Tá? É sempre assim Alguns hinos tem O 525 Ele tem dois refrão Mas o segundo refrão Ele é a Mesma melodia do primeiro Então eu não tenho necessidade De escrever uma parte De uma parte separada Reescrever a harmonia É só eu ficar atento Que na hora que for Cantar o outro refrão É o final Fácil, né? Seguindo aqui pra quarta A quarta parte Então é o Mi O Mi já é o Mi 4 Que tá mais pra cima aqui Esse Mi de baixo aqui Mi lá no espaço Mi, Mi, Ré, Dó Ré, Ré, Dó, Cé, Dó Simples, né? E aí nós vamos pra Outra parte da música Que seria o refrão Tá? Aqui no refrão A gente tem Semibreves Na primeira parte ali Fim, Mi, Fi, Mi, Fi Opa Esquecido Então é isso São quatro notas São quatro tempos Cada nota dessa aqui Falta Mi, Mi, C, Lá Mi, C, Lá, Sol E aí finaliza com Dó, 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 E, Mi, Mi, Ré, Dó Esse final também é igual a quarta pauta ali Então a gente já tocou ele lá em cima E os acordes, a gente já viu os acordes que vão aparecer Que é o Dó, o Fá e o Sol Pode fazer aqui mais embaixo também, né? Não tem problema, tá? Usando essa mesma forma de mão, ó Lembra da forma que eu falei? Vocês usam essa forma, você vem pro Fá, ó Mesma quantidade de dedos, mesma forma Pro Sol, só alcançar uma, mesma quantidade de dedos Fá, sim, fá, sim, fá, sim Vou fazer uma vez com os acordes pra vocês verem aqui Só uma vez aqui com os acordes E aí a gente, a gente encerra, né? Que é bem simples Eu acho que ela repassou, né? Que eu já passei com vocês em aula, né? Então aqui pra vocês lembrarem Pra vocês verem alguma coisa Então cairem juntos também aí, né? Então começamos com o acorde de Dó Sempre quando vocês for começar uma música Já deixa a nota aqui, ó Preparada que vocês vão tocar E pra hora que apertar, ó Pra não acontecer isso E pra hora que vocês vão tocar Eu toquei um pouquinho mais rápido, né? Mas vocês podem fazer mais devagar Fazer E aí, ó Você vê que o compasso de baixo Ele não tem nenhum acorde Eu posso bater o Dó de novo Porque são quatro compassos Só que esse Dó não vai estender até lá, né? Basta de novo E aqui é a mesma coisa, ó Temos o compasso ali E posso bater de novo Dó Aí vem pro Fá Posso bater novamente o Dó Pessoal, ó O preenche é melhor Então, bem facinho Bem facinho, não é difícil, né? Devagar E aí a gente vai acelerando com o tempo Comecem sempre quando for praticar Comecem devagar Depois a gente acelera Não tem problema, tá, gente? A gente tá aprendendo, então Não tem pressa, né? Depois a gente começa a tocar mais rápido E aí E aí E aí Amém. O resultado final que eu espero de vocês é esse, mas até a gente tem um tempinho pra gente chegar até lá, relaxe, não tem pressa disso, tá? Então, qualquer dúvida, se não ficou alguma dúvida, algo que vocês não entenderam, vocês podem falar aí, tá? Deixa no comentário, deixa no WhatsApp a dúvida, tá? E a gente vai conversando aí, tentando ajudar vocês no máximo que eu consigo, ok?